Oiê! Vamos fazer um cadarço super estiloso pra dar uma vida pra aquele seu tênis que tá largadinho em casa? Você vai precisar de um fio e agulha de crochê. Eu usei amigurumi brilho, porque ele tem um brilho que vai dar um toque mais arrumadinho pro meu tênis. Pra começar, a gente vai fazer um cortão de correntinhas do tamanho do cadarço desejado. Aí, você vai cortar o fio e arrematar. E aí, a gente vai fazer mais uma carreira, mas começando lá do começo. E a gente vai pular algumas correntinhas, que é onde vai ficar a ponteira do cadarço. A gente vai trabalhar na terceira alcinha da correntinha, olha só. E vai fazer ponto baixíssimo até quase chegar lá no final. No começo e no final do cadarço, tem que sobrar o mesmo tanto de correntinhas. Olha que legal que fica! Super estiloso, né? E aqui na ponta, você pode fazer um enroladinho de fita adesiva pra passar pelo ilhós, ou colocar uma ponteira de metal, assim como eu fiz. Bora fazer um de cada cor? E se você tá na Europa e procura produto e círculo, assim como a linha Amigurumi Brilho, visite a loja Mercadurumi, a mais completa loja círculo da Europa.